A gente vai começar a falar, tá? Amanhã, deixa eu parabenizar, é mais um filho, mais um produto que a gente lança, eu aqui em nome da TV Tambaú, amanhã 9 horas da manhã, aqui na tela da sua TV Tambaú, a Pilar Med, né, vai tá com toda a equipe aqui montada, deixa eu parabenizar a Renata Toscano que vai tá lá, né, com a equipe da Pilar Med, desse projeto, que é um programa da Pilar Med que vai ser feito pra você amanhã, 9 horas da manhã, não é isso, Luiz? E com um objetivo só, né, Eli? Trazer conteúdo pra você que tá sentindo dor, que tá tomando algum tipo de medicamento, tá fazendo fisioterapia em alguma clínica, já não aguenta mais dormir e acordar com dor, então não perca o nosso programa amanhã, tem uma vinheta aí, se puder colocar, por favor, acho que tá com eles aí. Tá lá. Neste domingo tem estreia na TV Tambaú, Renata Toscano e os terapeutas Luiz Henrique e Leandro vão trazer dicas de saúde para você ter mais qualidade de vida, esta semana vamos falar sobre fibromialgia e problemas na coluna. Nosso encontro está marcado, programa Saúde em Dia com a Pilar Med, esse domingo 1º de agosto, pontualmente às 9 horas da manhã. Oferecimento Pilar Med, saúde, qualidade de vida pra você. A Pilar Med é amanhã, 9 horas da manhã, seu encontro aqui na tela da sua TV Tambaú, SBT Luiz. Maravilha, né Rili? Então você que tá sentindo dor, tá tomando algum tipo de medicamento, você que sofre de fibromialgia, você que sofre de algum tipo de problema na coluna, hernia de disco, bico de papagaio, inflamações de nervo ciático, ligue no 0800 que tá passando aí no seu vídeo, dá uma ligadinha, marque um atendimento no melhor dia e no melhor horário. Pra você, agende o atendimento, é totalmente gratuito a ligação, é totalmente gratuito o agendamento até a sua residência, vai um terapeuta nosso até a sua residência, leva uma maquete como essa daqui, e ele leva ela pra você usar, pra você ver realmente como ela funciona. Ela trabalha com infravermelho longo, que é o nosso maior tratamento hoje no ramo de fisioterapia, no caso, artrite, artrose, que é desgaste de cartilagem, então vamos tratar com infravermelho longo, também a pessoa que sofre de uma hernia de disco e do bico de papagaio, que aí é desgaste e calcificação do osso, trabalhamos também com vibroterapia e termoterapia. Então não perca tempo, agende o seu atendimento e conheça a Sobramanta Médica, Rili. 0800 034 34 34, pra agendar uma visita deles. Luiz, é esse o telefone, pode agendar, sem compromisso, não paga pela ligação, não paga pela visita, você vai só conhecer o produto. É isso, Luiz. E amanhã, mais uma vez, 9 horas da manhã, tem a estreia do nosso programa. Da Pilar Médica. Lá vai explicar muito mais sobre o produto, como ele é feito, como ele vai chegar até a sua residência, como é colocado lá. Então não perca tempo, agende pra esse final de semana o nosso atendimento na sua residência. Falei do Luiz, da Pilar Médica. 0800 034 34 34. Ó Luiz, eita!